Este patrão queria fazer uma coisa incrível por seus funcionários, mas antes resolveu testar se eles realmente mereciam isso, mas o resultado deixou a todos de boca aberta. Será que eles conseguiram passar no teste? O que deixou todos tão impressionados? Já deixe seu like e bora pro vídeo! Todos os dias, esse velhinho chamado Sol levanta de sua cama com lágrimas nos olhos. O homem sabia que devia estar se aposentando em sua idade. No entanto, onde ele morava, isso era praticamente impossível, pois era uma zona rural onde as pessoas trabalhavam até o dia em que caíssem no chão, por culpa do cansaço e do calor avassalador que queimava a pele dos camponeses. Aquela era uma região muito pobre, e dificilmente alguém era capaz de contornar aquela situação. Sol sabia muito bem disso, pois há 25 anos atrás, ele teve que tomar uma decisão terrível que partiu seu coração em pedaços. Uma escolha difícil Sol sempre levou uma vida difícil. Seus pais eram pobres e infelizmente faleceram muito cedo, por isso ele se criou praticamente sozinho. Na vila onde ele morava, tinha uma garota muito bonita. Todos sabiam que ela era perdidamente apaixonada por ele, exceto Sol, que nunca desconfiou de nada. Um certo dia, a moça foi até a fazenda onde ele morava para levar um pedaço de bolo que sua mãe havia feito mais cedo. É fácil adivinhar o desenrolar dessa história. Os dois se apaixonaram perdidamente. Eles começaram logo a namorar, e não demorou muito para que se casassem. Quando a primeira filha do casal nasceu, os dois conversaram seriamente sobre o futuro da pequena, mas naquele lugar, parecia que não havia nenhum para ela. Pensando nisso, eles resolveram fazer algo que todos julgaram como irresponsável na época, mas eles estavam apenas querendo o melhor para a filha. Por isso, mesmo que isso despedaçasse seus corações, eles seguiram em frente. Quando a menininha completou um ano de idade, eles a mandaram para fora da cidade para crescer com um parente distante. Não havia celulares na época, mas eles nunca deixaram de mandar uma carta todos os finais de semana. Porém, mesmo com o passar dos anos, a garotinha mal escrevia cartas. No entanto, seu tutor disse que tudo o que ela queria era o melhor para os pais. Por isso, trabalhava dia e noite para um dia poder voltar para os braços deles. Mas, infelizmente, isso nunca iria se realizar, pois algo terrível estava para acontecer. Uma vida solitária 25 anos se passaram e o casal não teve outro filho, e todos os dias, a saudade de sua pequena apertava cada vez mais. A garotinha cresceu e virou uma adulta. Sempre que ela mandava uma carta, ia junto uma quantia de dinheiro para ajudar os pais. O casal trabalhava muito, e em um dia que parecia comum, os dois foram arar a terra como sempre faziam naquela época do ano. Mas, apenas algumas horas depois de terem iniciado o trabalho, a esposa e companheira de toda a vida de sol simplesmente caiu no chão. Ele ficou desesperado e fez de tudo para tentar ajudá-la. Mas, infelizmente, ele já não podia fazer mais nada, pois a mãe de sua filha teve um ataque cardíaco e faleceu em seus braços. O luto daquele homem foi tão grande que ele não teve forças para dizer à filha que sua mãe tinha falecido de uma forma muito triste. Ele não sentia mais vontade de viver, queria apenas ficar na cama, mas ele não podia fazer isso por muito tempo se quisesse ter comida em sua mesa. Seis meses se passaram e ele finalmente criou coragem para contar à filha que ela tinha perdido a mãe e que, há algum tempo, ele levava uma vida completamente solitária. Um pedido de ajuda Maria recebeu a carta do pai e imediatamente soube que estava na hora de voltar de vez para o sertão. Chegando lá, ela se deparou com uma cena absurda. O reencontro dela e do pai foi realmente emocionante. Os dois se abraçaram por vários minutos e ficaram emocionados, mas algo estava incomodando muito a jovem. Há uma semana, três garotos estavam trabalhando para o sol em troca apenas de comida. Aquilo era muito triste, mas Maria sentia que não podia confiar naqueles três, mas seu pai nunca deixaria alguém passar fome. Por isso, ajudou os rapazes sem nem pensar duas vezes. Os garotos eram filhos da vizinha mais próxima que sempre visitava sua falecida esposa. As duas eram muito amigas e tiveram fins trágicos. Alguns dias antes de Maria retornar para sua antiga vida, um desastre natural arruinou a casa dos irmãos e, para a tristeza deles e de toda a região, a pobre mãe também foi embora. Sendo assim, os três estavam de mãos atadas e não tinham mais nada em suas vidas e, se quisessem sobreviver, teriam que pedir ajuda a alguém. Pensando nisso, eles caminharam até a fazenda de um senhorzinho que levava uma vida solitária. Sol ouviu a história dos garotos e se emocionou lembrando de sua amada e cedeu um abrigo e trabalho para eles. Os irmãos ficaram muito felizes e o mais velho deles falou Estou muito feliz! Obrigado, senhor! Nós juramos que nunca vamos te decepcionar. Iremos trabalhar dia e noite da melhor forma que conseguirmos para expressar nossa gratidão. Será que Sol fez o certo em ajudá-los? Os irmãos eram mesmo pessoas de confiança? Uma ideia justa Maria havia crescido na cidade grande, por isso aprendeu cedo a desconfiar das pessoas. A jovem falou para seu pai que não confiava naqueles rapazes, mas ele era contrário à opinião da filha e queria dar um pedaço de seu terreno para cada um deles. Obviamente, Maria achou aquela história toda um absurdo e propôs ao pai uma espécie de desafio. Se os garotos passassem, ela estaria errada e os presentearia também, mas se eles não passassem, o pai deveria desistir da ideia e expulsar os irmãos de sua fazenda. Sol não gostou nada da história, pois tinha certeza da honestidade dos garotos, mas para provar a sua filha que estava certo, ele aceitou a proposta. Sendo assim, eles deram início no dia seguinte. Que teste era esse? Será que os garotos iriam passar? Os três irmãos eram muito gentis e tratavam Sol como um pai que nunca tiveram. Alguns dias atrás, o dono da fazenda já havia comentado de seus planos para dar um pedaço de seu terreno para cada um deles. Mas eles insistiram, dizendo que não precisavam e choraram de alegria. Todos ali sabiam que Sol estava se apegando demais àqueles rapazes e nunca deixaria nada faltar para eles. Maria tinha medo de que seu pai achasse que ela só estava interessada em sua fazenda, mas não conseguiu ficar sem fazer nada. Por isso, não pôde esperar e pôs a mão na massa para provar sua teoria. Será que ela estava mesmo certa? Uma reviravolta Maria havia trabalhado muito antes de voltar para a casa dos pais. Por isso, conseguiu guardar um bom dinheiro. Todos da fazenda estavam trabalhando quando a jovem deixou cair uma pulseira de ouro propositalmente para ver a reação dos irmãos. O pai da mulher viu tudo e estava esperançoso para que tivesse uma resposta positiva. Ele estava completamente enganado. O irmão mais velho viu o objeto no chão e, quando ninguém estava olhando, pegou rapidamente a pulseira e colocou no bolso, achando que ninguém sabia o que estava acontecendo. Sol falou confiante, achando que no dia seguinte o rapaz mais velho se arrependeria amargamente e devolveria o objeto valioso. Isso não aconteceu. No dia seguinte, nem nos próximos dias. Maria estava completamente convencida, mas seu pai ainda estava muito relutante, achando que foi apenas uma infelicidade, pois eles eram muito pobres e apenas tinham cometido um grande erro. Mais uma vez então, Maria resolveu provar para o pai que ele estava errado. Por isso, bolou um grande plano. Durante a noite, ela saiu e enterrou um saco preto. No dia seguinte, ela pediu para que os irmãos fossem capinar próximo onde ela havia enterrado o saco, pois queria testar de vez a honestidade dos rapazes. Mas a noite caiu e ninguém comentou nada. Sol estava inconformado, mas sabia que tinha sido melhor assim. Dentro do misterioso saco preto, haviam 5 mil dólares em espécie. E os jovens, que consideravam Sol como um pai, o roubaram sem ao menos pensar duas vezes. Obviamente, Maria reclamou com os três e conseguiu pegar de volta seu dinheiro e sua pulseira de ouro que estavam escondidas embaixo da cama do irmão mais novo. Infelizmente, os três irmãos participaram dessa tramóia. Sol estava inconformado com aquela situação terrível, mas finalmente teria tempo apenas para ele e a filha. Nesse mesmo dia, o homem não teve outra escolha se não cumprir com sua palavra e mandar os três para o mais longe possível de sua vida, já que não eram pessoas nada confiáveis. Maria agora toma conta da fazenda, pois entende muito de negócios. Dois anos depois, a fazenda que praticamente gerava apenas despesas, agora rendia dinheiro suficiente para a mulher e seu pai viverem bem. Essa história nos deixa uma grande lição, pois nem sempre as pessoas são como nós imaginamos. Por isso, fique sempre atento a quem chamar de amigo. Veja também a história desse homem que foi preso injustamente por 17 anos, mas um dia, algo inesperado acontece e choca a todos. Clique e assista agora mesmo!